Daí galerinha, primeiro voo, primeiro voo com o Mavic 2 Pro com o óculos TJi Goggles. Então o óculos já tá conectado, tô com a minha cadeirinha, né? Tô sentado aqui na frente, ó, com a minha cadeirinha. E aí vamos testar, né? Vamos ver qual é. Já botei o óculos aqui também, vamos ligar ele aqui. Vamos ligar ele aqui, ó. Ó, vamos botar o óculos aqui agora. Cara, muito top aí base. Vou dar uma reguladinha aqui. Eu vou entrar no menuzinho aqui, vocês não vão conseguir ver. Eu vou habilitar a função, vou habilitar a função de mexer. Agora, olha só, vou mexer a cabeça pra baixo, ele bota pra baixo. Eu vou mexer a cabeça pra cima, ele mexe pra cima. Entendeu? Olha que massa. Isso eu recomendo, né? Pra fazer em voos, em voos onde tu vai voar alto. Então vamos lá, vamos subir com ele. Vamos virar ele aqui, ó. Pro outro lado. Porque eu quero voar pra lá pra testar. Ó, eu teria que olhar pra cá. Tá vendo? Aqui eu vejo um braço direito dele. E aqui eu vejo o braço esquerdo. Então, eu teria que... Eu vou levantar da cadeira. Então, aqui eu tô andando pro meio, ó. Vou subir um pouco mais. É muito legal, gente. Agora eu tô andando pra frente, ó. Vou virar ele um pouquinho pra cá. Vamos virar ele pra cá. Vamos subir um pouquinho mais, eu quero. Olha só. Aqui tá a minha... Hélice da esquerda e aqui tá a hélice da direita. Ele mostra aqui no centro onde é que eu tô. Então, ó. Ele tá mostrando que eu tô indo pra trás de mim. Vamos virar aqui, ó. Pra ele vir pra cá. Olha que legal, gente. Agora eu consigo andar com ele reto, ó. Eu tô andando com ele reto. Vamos ver, ó. Eu tô com ele reto, mas eu consigo sozinho mexer a cabeça, ó. E eu tô andando com ele pra frente, ó. Olha que legal. Pra cima. Então, isso não existe... De olhar pros lados, assim. O gimbal não mexe pro lado. No rádio, né? Ele só mexe pra cima e pra baixo. Então, olha só que bacana. Isso. Mas eu vou tirar essa opção. Vamos lá. Vamos tirar essa opção. Ele vai centralizar, tá vendo? Ele centralizou a câmera. Agora, é só eu mexendo com o gimbal pro baixo e pra cima. Ó, gente. Gente, é muito legal, cara. A imagem... Gente, a imagem fica muito legal. E eu acredito, cara. Eu vou até fazer um teste ali. Vamos ver. Olha ali as grades, cara. Tu enxerga tudo. Vamos ver o fio de energia, cara. Né? Que o perigo maior de todo mundo é o fio de energia. Cara, eu já tô enxergando o fio daqui, cara. Vamos ver como é que é perto. Vamos ver como é que é perto o fio de energia. Ah, dá pra ver, cara. Dá pra ver bem o fio de energia, assim. Se tu estiver andando num pau, não acho que não vai dar tempo pra frear, né? Eu tenho medo dos sensores e não consegui mais. Cara, tu enxerga muito bem o fio de energia. Muito bem. Eu tenho um amigo meu que tá lá na piscina. Vamos ver se ele tá lá mesmo. Piscininha, ah, do condomínio. Porra, galera. E ó, cadê o borrão? Pra baixo? Pra cima? Cadê o borrão? Não tem. Vamos ver. Cara, muito maneiro essa parada. Muito maneiro essa parada do óculos, galera. Assim, voar no Mavicão com o FPV do celular já é top porque é 1080p na tela do celular também. Só que aí só usando o celular... Eu tô usando o celular aqui. Mas só usando o celular tu tem um problema do sol. Hoje não tá um dia claro de sol, né? Dá pra voar de boa sem o óculos. Mas, porra, o óculos te dá muito mais segurança, cara. Que a realidade seja essa. O óculos te dá muita segurança de voo. Muita segurança de voo mesmo. A bateria do óculos eu tô vendo ali... Tá em 97%. Olha aí. Porra, é muito top. Eu tô achando ele tá rápido demais, o drone, cara. O drone tá muito rápido, cara. Vamos lá fazer aquele exploratóriozinho que eu gosto. O negócio é o exploratóriozinho. Olha só que legal, gente. O tamanho da tela, olhando no goggles, é como se fosse uns quatro celulares, entendeu? É como se fosse uns quatro celulares. Eu não mexi na velocidade dele, ele tá na velocidade bem rápida. Então, olha só que bacana. Tu consegue ver muito bem as coisas. Tu consegue ter mais segurança no voo. Olha aí. Gente, que bacana que fica a imagem olhando no óculos. A imagem que vocês vão ver no vídeo, né? Não é a imagem que eu tô vendo no óculos. A resolução é a mesma, Full HD. Mas a imagem que vocês estão vendo é o FPV do celular. Então, vocês não têm essa imersão que eu tô tendo aqui. A imersão que eu tenho, gente, é como se eu tivesse... Olha, ele tá detectando os sensores atrás, ó. A imersão é como se eu tivesse realmente lá no drone. Como se eu tivesse sentado dentro da câmera do drone. É muito bacana. É, vocês não tão vendo óculos, né, cara? Vocês não tão vendo óculos, né? Olha que massa, mano. Porra, que legal, cara. Que coisa legal. Eu realmente tô de cara, galera. Porque quem me conhece, eu comecei no drone... O drone foi em março, cara. Desse ano, eu comprei o Mi Drone 4K. Mas eu tô indo devagarinho pra pegar as manhas, galera. Porque dá uns medos, às vezes. Eu comecei com o Mi Drone 4K em março. Testei no VR Box. Eu gostei, mas, cara, não tem comparação em qualidade. Além do VR Box, é muito fraquinha. Depois eu comprei o FIMI X8 SE. E não tive essa oportunidade muito de testar. Porque o FIMI X8 é um excelente drone. Gostei muito. O único problema era os borrões. Quem me conhece sabe do tanto que eu reclamei disso. E a FIMI não fez nada. Fala que é normal. Mas, tô aí, cara. Agora eu tô com o meu desejo realizado, cara. É muito legal. Tô começando a escutar o barulhinho do drone passando aqui, ó. Tá aqui o landing pad, ó. Ó. Olha a mosquitada que tem aqui, ó. Cara, eu consigo, gente, eu consigo ver os mosquitos no óculos. Pra vocês terem uma ideia da qualidade que é isso. É, na verdade, então, o que eu tô enxergando aqui é a qualidade que vocês estão vendo na tela do celular. Só que com uma imersão muito maior. Ó, tá vindo gente ali, ó. Ó. Pera aí. Vamos. Vamos. Vamos lá. Tô vendo gente ali, ó. Tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que legal. Vamos subir aqui um pouco. Vamos subir aqui um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A segurança que te dá pra voar com os sensores. Ó, ele tá pegando em cima. Vamos lá. Faz um pauzinho, ó. Tá segurando. Ó. Ó. Ele vai... Aqui é um morrinho, ele vai... Vamos ver, ó. Dá uma descidinha. Eu noto, cara. Por exemplo, assim, o sinal... Olha lá. Tá no máximo de satélite e do rádio também ainda. No FIMI, que eu já voei aqui também, o sinal continuava bom também. Ele dava problema quando eu virava aqui nessas árvores. Aqui também, eu noto que ele já dá uma... Eu não vou nem passar agora porque eu não tô ali perto. Mas eu noto que ele também dá. A qualidade da imagem fica legal. Mas eu noto que é um delayzinho. Então o que eu quero testar é se esse delayzinho é no óculos. Se é problema do óculos ou é do rádio. Que eu tô achando estranho que o sinal do rádio tá no máximo, ó. Então eu acho que é o delay do óculos. Cara, mas gente, a imagem é animal. A imagem é animal. Olha, tá? Aqui ele vai subindo, ó. Cara, é muito top. Olha aí, cara. Hi, hi, hi. Vamos lá. É nas folhinhas. Que eu sei que não tem nenhum galinho seco, só na direita. Olha aí, ó. Ele tá baixinho, meio metro, cara. Isso que é voozinho que eu gosto, cara. Tem o meu zoo massa que eu gosto de fazer também, de bater foto de lugar bonito, mas... Eu gosto de exploração. Aí eu quero ir agora pro meio do mato. Aqui onde eu moro, galera, é muita interferência. Eu vou mostrar pra vocês que tem uma ideia. Eu vou mostrar só pra vocês que tem uma ideia de como tem interferência, galera, aonde eu moro. Olha aqui. Né? Olha aí, ó. Cada casinha dessa tem um wi-fi. Olha aí. E vocês notam que são duas casas, ó. Tá vendo ali, ó? Essa onde eu tô bem no meio ali, ó. Tem uma casa ali e uma casa do lado. Então, ali são duas, quatro, seis, oito, cara. Deve ter umas vinte só nessa parte de baixo. Olha quantas tem em todos esses arredores aqui, ó. Olha ali. Aqui já estão construindo mais, ó. E agora vocês vão ficar de cara quando eu virar pro outro lado. Olha agora aqui a quantidade de casas também que tem aqui, ó. Olha aí. Eu moro bem nessa que tá ali. Vamos ali. Tô com cinquenta e nove de bateria. Vamos ali em casa, ali, ó. Ó. Eu moro nessa daqui de esquina. Onde tem essa varanda. Onde tem essa varanda aqui, ó. Então, galera. Meu Deus do céu. Olha a quantidade de casa. Então, a interferência aqui é gigantesca. Tem mais duas piscininhas aqui, ó. Tem uma lá, ó. Tem gente lá na piscininha, lá, ó. Olha lá, ó. Vamos lá, ó. Nove metros de altura. Olha aí a galerinha na piscininha. Ó. Olha aí, ó. Dá com óculos. Tu consegue enfiar lá embaixo se tu quiser, mano. É muito boa a imagem. É muito massa, cara. É muito massa mesmo, cara. E é, eu tô notando assim, ó. Eu acho que é de lei do óculos, assim. Às vezes dá, mas é muito de leve. É milissegundos. É milissegundos que dá. Eu acho que é pelo seguinte, ó. Eu tô atrás dessas árvores todas aqui, ó. Olha só. Eu tô atrás de todas essas árvores. Então, é muita coisa de bloqueio de sinal, ó. É muita coisa de bloqueio de sinal. A imagem aqui no celular eu li agora tá perfeita. E no óculos também fica perfeito. Só que eu noto que quando eu vou um pouco longe ali, ele aumenta um pouquinho o delay. Mas, cara, é coisa de milissegundos. Eu tô ali, tá vendo, ó. Então, olha o bloqueio que tem do meu sinal pra quando eu vou lá, ó. A mesma coisa quando eu tô vando baixo, ó. Cara, é mata densa aqui, ó. Tá vendo? Mata densa. Então, acredito que é isso que fica. Bem pra baixo o gimbal. Ele tem também aquele esquema do FIMI, que eu acho muito bacana, do Precision Land. Mas eu não sei como é que é. Nunca fiz. Não vou fazer agora. E vamos pousar agora aqui, então. Botar um pouquinho pra frente, eu acho. E vamos pousar aqui, ó. Ó. Pro ladinho. Opa. Ah, ele tá muito sensível também, igual o FIMI. Agora ele chegou no mínimo pra baixo. Agora só se eu botar pra baixo pra ele descer. Vamos lá. Landing. Landing. Ah, o legal é que ele automaticamente botou a câmera pra cima. Eu não botei a coisa pra cima. E é isso aí, galera. E é isso aí. E é isso aí.